Falando um pouco do Tite, você ainda acha que ele pode renovar essa seleção brasileira? Quando ele entrou na seleção, ele entrou muito bem, encantou o Brasil, encantou o mundo, porque o Brasil estava mal nas eliminatórias, conseguiu dar o ritmo de jogo que todo mundo queria para a seleção brasileira, aí pós-Copa do Mundo, já não conseguiu fazer a seleção jogar tão bem, e aí ganha a Copa América, dá um fôlego ali para ele, porque estava sendo muito pressionado, questionado. Você acha que ele ainda é o nome certo ou talvez não seja mais o nome certo da seleção brasileira? Olha, eu vou responder só o lado profissional, vou esquecer o carinho, o amor que eu tenho pelo Tite. Tamo junto no ar, hoje com Emerson Shake, momento especial, né? Muito, muito especial. Fala um pouquinho desse Shake Amigos Contra a Fome, de onde que surgiu essa ideia? Pois é, eu achei que Amigos Contra a Fome é um projeto, um sonho de criança, ainda em Nova Iguaçu. De uma criança que veio lá de Nova Iguaçu. Lá de Nova Iguaçu. A ideia era fazer um projeto, ter um projeto que ajudasse a família, família essa que de fato precisa de ajuda, né? E daí o esporte me proporcionou isso, cara. E você sempre teve isso em mente, assim, quando você começou a sua carreira, aqui no Brasil de volta, né? A gente vai falar um pouco do início da carreira, mas aí depois da sua carreira aqui no Brasil. Eu fiz o inverso, né? Fez o inverso. Começou por fora e veio pra cá. E aí você já tinha isso em mente, falou assim, eu quero ajudar, eu quero ajudar as famílias de alguma forma. E você já tinha, falou, vou fazer um jogo de final de ano para arrecadar alimentos. Como é que veio essa ideia? É, na verdade, assim, a ideia inicial era ajudar a minha própria família, né? Sim, primeiro a sua, depois a minha família. Porque como todos sabem, né? Vem de uma família muito simples, né? Interior e periferia do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. E o esporte proporcionou isso, né? O futebol proporcionou isso. Graças a Deus, deu tudo certo. E a minha família, eu consegui sim ajudar. E daí por que não ajudar o próximo, né? Já que era um sonho de criança. Fui num evento do Alexandre e do Fernando Pires. Lembra que você jogou esse jogo de final de ano deles também. E nos tornamos amigos. E daí ele começou. Vai, cara, vai dar certo. Faz o seu, faz o seu. Se é um sonho, faça. E bacana, assim, que a primeira edição do evento aconteceu no Rio, em Angra, né? Um município de Angra dos Reis. E tivemos um maior sucesso. E teve uma repercussão muito grande. Na época foi o Tite, foi o Zico. Sim, todo mundo. Bom, bom. Nós tivemos uma arrecadação também muito bacana, né? Porque a essência, ela é essa, né? De arrecadar. E daí partimos, ficou grande. Aí a gente veio pra São Paulo. E aí você fez, aproveitou, ano passado, pra fazer o seu jogo de despedida com o Shake Amigos Contra Fome. Juntamos tudo, né? E teve uma aceitação muito bacana, assim, o projeto. Quantas toneladas? Foram mais de 100 toneladas de alimentos arrecadados. Só de leite em pó. Foram mais de 250 mil latas de leite em pó. Impressionante, né? Foi um maior sucesso. Eu queria ser jogador de futebol. Dá um orgulho grande, assim. Falei, pô, eu cheguei, consegui. Carreira maravilhosa. Porque você tinha dúvidas se você ia ser jogador. Todos os tempos. E era muito difícil, né? É, assim, eu sempre lembro da educação, assim, da minha mãe, né? Cuidou e criou três filhos sozinha. E todas as oportunidades de fazer coisas erradas passavam na porta de casa, né? E às vezes até na laje de casa. E com toda dificuldade que a família tinha, minha mãe sempre mostrou o caminho certo. Continua trabalhando, continua tentando. E, assim, por conta de tudo isso, eu acho que a carreira deu certo. Eu sempre fui muito honesto com tudo que eu fiz na minha carreira. A minha mãe tem uma participação muito grande. Meus irmãos também. Agora, nunca que imaginava... Chegar. Um jornal, um cara, assim, não famoso, mas ter o carinho, né? Principalmente dos colegas de produção. Você vê o próprio Shake Amigos contra a Fome, uma quantidade de gente bacana. Você deve dizer não, assim, ainda por algum dia. Falar, gente, não dá mais. Só jogam 22, eu tô levando 44, todo mundo quer jogar. Então, essa é uma parte ruim. Porque tem muita gente que quer participar, né? E, infelizmente, não dá pra fazer com todos. Eu vou fazer uma comparação aqui que você vai gostar. É igual o casamento quando você escolhe o padrinho, né? Não dá pra colocar todos os amigos, né? Não tem como, né? Você vai passar por isso aí em breve? Já, já, né? Já tô te avisando. É igual selecionar o time ali do Shake Amigos contra a Fome. Não dá pra colocar todo mundo. Não dá pra agradar todo mundo, não. Não dá. Mas, assim, bacana é que a galera abraça, assim, vê a seriedade do projeto. O resultado é muito bacana. Então, todo mundo tá abraçando. E aí, de Nova Iguaçu pra São Paulo. Tive a felicidade de iniciar minha carreira num clube muito grande, que é o São Paulo. E tem que reconhecer isso. As instituições de base de São Paulo sempre foram muito fortes. Jogadores como o Kaká. Kaká, Júlio Batista, Fábio Simplicio. Muito forte, né? Olha que aquele time, ele todos se tornaram jogadores profissionais. Mas você foi estrear no profissional como lateral direito. Lateral direito. Tentaram te colocar no lateral. Era o treinador da época, que era o Carpegiano. 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 Esse menino tem muita força, muita velocidade. Era um lateral ala, né? Ala. Ele jogava um 3-5-2, aí era... E eu fui bem. Fui vendido pro Japão. E aí, dali, as coisas mudaram. Ali, tudo mudou. Porque você foi primeiro pra segunda divisão do Japão. Lançador de Sapporo. Artilheiro da Liga. 31 jogos, eu fiz 33 gols. Aí, já foi contratado pra outro time da segunda divisão. Aí, eu fui pro outro da segunda e só fiquei seis meses. Explodiu. Aí, eu já fui pra primeira divisão, por Urawa Heads. E ali, foi ele. Aí, eu fiquei quatro anos no Urawa. E que história é essa que você tinha que sair de peruca lá no Japão? Então, tem gente... Então, isso é tão engraçado. É verdade. Porque, assim, as pessoas... Pô, o Emerson é um cara famoso aqui no Brasil. Eu sou um cara famoso, mas não sou muito famoso. Mas é que eu sou... As pessoas do país. No Japão, era famoso. Não tinha comandado. Não tinha comandado. Mas, no Japão, eu ganhei tudo pelo time que eu joguei, que era o Urawa. E não tinha comandado. E era peruca. Seis anos. Seis anos, Japão. Quero ir na rua. Quero fazer alguma coisa. Eu colocava peruca. Peruca, boné, ó. Que é juca, boné. Mas era legal. É um povo extremamente educado. Uma cultura completamente diferente. Aprendi muito com o povo japonês. Tenho uma gratidão eterna também com o japonês. Total foram seis anos. Seis anos no Japão. Dali... Aí começou a ficar melhor. Aí as coisas vão melhorando, tá? Se você acha que já tá bom, você indo no Japão, as coisas vão melhorar. Ficou melhor. Eu tava disputando uma final, o Urawa e o Kashima. E o Sheik Jassi, que é o dono do país, no Katara. Ele tava assistindo esse jogo e pedi um assessor dele pra ir ao Japão me contratar. Aí eu aceitei, né, gente? Aí eu aceitei. Aí eu aceitei. Dali que veio o apelido. Ali começou. Ela tinha uma história bonita também no Katara. No Al-Saad. No Al-Saad. Tinha uma baita dúvida, né? Porque mundo árabe... Ninguém não era muito conhecido como é hoje em dia. Não tinha medo de guerra e essa coisa toda aqui. Homem-bomba. Que não tem absolutamente nada a ver. Pensamento ignorante, inclusive. Mas daí cheguei num país, um país lindo, que lembra, inclusive, muito Dubai. Pra família é maravilhoso. E eu fiquei cinco anos no Katara. E ali as coisas começaram a mudar, a melhorar. Ali, financeiramente, ali foi incrível pra minha vida. Porque o Sheik não só te abraçou, mas você dentro de campo correspondeu. Eu atribuí muito com ele, principalmente com um clube que ele gostava muito, que é o Al-Saad. Que é o clube dele. Que é como se fosse Corinthians, Flamengo, né? O time de maior massa lá do Katara. E era um clube que não ganhava um título importante há anos, né? E daí ganhamos tudo. Eu, Felipe. Felipe, maestro. Carlos Tenório, jogou no Vasco também. Sim, sim, jogou no Vasco. Eram só três internacionais, né? Só três. Ele tinha, na verdade, quatro. E tinha um com idade de júnior. Ah, e por diante. E o Felipe te consagrou ali, te ajudou bastante. Eu vou falar uma coisa pra você. Acho que eu fiz uns 50 gols lá. Felipe, 49, ele deixava eu e o goleiro sozinho. Que craque, né? Eu já entrevistei tanta gente, eu falo assim, Felipe, craque, gênio. Craque, craque. Impressionante. Ele vai driblar pra esquerda, mas todo mundo sabe. Mas não pega algo. Ele já ensinou, acho que a gente, esse driblezinho. Ele disse, Felipe, para. Eu quero aprender esse drible. Não tem gol, né? Não dá, tem o timingzinho que dá aquele drible. Acho que é quando eu dobro o joelho, ele driba. Aí não tá aí, já era. Já enfiada de bola. Impressionante. Comparação, então. Djalma ou Felipe? Poxa, é difícil. É óbvio que eu vou ficar em cima do muro, né? Porque são... Espeço que escolher. Vamos dizer assim, um vai pro teu time, um vai pro meu. Ah, eu... Para o Imba, você ganhou. Djalma ou Felipe? É, é um momento que ele me deixa numa situação... Não, mas é outro que é pro meu time, tá bom também. É, assim, eu joguei com o Felipe, né? Você acompanhou mais o Felipe de guerra? Eu acompanhei mais o Felipe. Mas eu não vou levar isso em consideração. Vou levar em consideração a carreira. Né? Eu, Djalma. Romário ou Ronaldo? Caramba. Escolhe o outro, vem pra ver. Eu sou muito fã do... Eu falei com o Romário esses dias, inclusive ele foi convidado a participar do evento. Ele não vem porque tá em Brasília. O Romário é gênio e o Ronaldo é fenômeno. E agora? Difícil. Difícil. Por época, tá? Eu não peguei o Romário lá atrás. O Romário tem mil bons, gente. Enfim. Os dois são craques. Ah, chega, né? Para. Escolhe o outro. Para. Ah, eu, por ser da minha época, é o Ronaldo. Rivaldo ou Kaká? Dois craques, mas você jogou com o Kaká. Inclusive, é só pergunta... Não, olha, é time do final do ano. Aí você pega... Eu conheço o Kaká desde criança, né? Imagina que 12 anos, 13 anos de idade. Vamos lá no auge. No auge, só no auge. Os dois foram melhores jogadores do mundo. Kaká, incrível pelo Milan. O rival do Barcelona. É, eu fiquei em cima do muro então, gente. Eu queria ficar em cima do muro com o Romário e o Ronaldo também. É, mas eles escolheram. Assim, pela... Ah, que difícil, né? Quem teve mais título, lembra? Ah, não sei. Eu sei que o último antes dessa... Foi o Kaká. Foi o Kaká. É, foi o Kaká. O melhor do mundo foi o Kaká. Então, assim, por isso, tá, gente? Por isso, só por isso, Kaká. Para finalizar essas comparações que são difíceis, tá? Kaká, Ronaldo, Romário, Rivaldo, eu amo vocês, tá? Vocês são craques, tá bom? É, pelo amor de Deus. Mas agora, Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Genialidade, um futebol é parecido. Os dois são craques, os dois são gênios. Então, aí eu vou, eu vou... Eu acho que os dois, assim, têm um talento incrível, né? Eu vou ficar com o Ronaldo por algum motivo. Porque o Ronaldo, ele foi também o melhor jogador e o Neymar ainda não foi. Mas pode vir a ser, né? Pode vir a ser. Mas é difícil, é uma comparação muito difícil. Assim, pelo que o Ronaldo conquistou, Ronaldo, né? A carreira dele já acabou, né? A carreira dele já acabou, né? O Neymar ainda pode construir uma história linda. Melhor jogador que você jogou junto. Ah. Nossa. Lembram, assim, um cara que você gostava... Por exemplo, o próprio Felipe, que estava a volta em vindeiro. Mas você jogou com vários. É, eu joguei com vários. Assim, o Felipe, um futebol menos agressivo, com uma formação tática diferente da nossa aqui, um calendário completamente diferente do nosso calendário aqui, um nível técnico completamente diferente do nosso aqui, mas eu joguei com ele três anos. no Catar. Sim. E eu vi o Felipe fazendo coisas, assim, que... humanamente é difícil fazer, entendeu? E, assim, o Felipe é um cara que também não teve uma carreira como a de Ronaldo, de Rivaldo, né? Não teve uma... Mas ele optou, apostou no Catar, assim como você. Ele apostou no Catar. E ele, antes, ele foi para a Europa também. Ele foi para a Europa. E tentou e não teve uma sequência bacana. Foi como lateral esquerdo ainda. Aí depois virou o 10 do Flamengo. Assim, o Felipe, tem outros, mas eu fico com o Felipe. Porque para você, para mim, foi o melhor treinador que você já teve. Peram alguns, né? Mas... Assim, cada um com um perfil, característica completamente diferente. Eu, 2010, eu trabalhei com o Muricy e com o Fluminense. E o Muricy, ele tem um... Ele tem uma abordagem com o atleta que é diferente do outro que eu vou falar, que é o Tite. Que me agrada. E a abordagem do Tite, ela é mais polida. Ela é mais educada. Ele... O Muricy, ele convence o atleta com um P, pontinho, pontinho, pontinho. O Tite, ele consegue convencer o atleta sem o P, pontinho, pontinho, pontinho. Então, assim, os dois são os dois melhores que eu trabalhei. Mas o Muricy, eu ganhei um brasileiro. E com o Tite, eu ganhei brasileiro, libertadores, mundial. Então, eu fico com o Tite. Falando um pouco do Tite, você ainda acha que ele pode renovar essa seleção brasileira? Quando ele entrou na seleção, ele entrou muito bem. Encantou o Brasil, encantou o mundo. Porque o Brasil estava mal nas eliminatórias. Mas conseguiu dar o ritmo de jogo que todo mundo queria para a seleção brasileira. Aí pôs a Copa do Mundo. Já não conseguiu fazer a seleção jogar tão bem. E aí, né? Ganha a Copa América. Dá um... Um fôlego ali para ele. Porque estava sendo muito pressionado, questionado. Você acha que ele ainda é o nome certo? Ou talvez não seja mais o nome certo da seleção brasileira? Olha, eu vou responder... É... Só o lado profissional. Vou esquecer o carinho, o amor que eu tenho pelo Tite. Eu tive uma passagem muito interessante com o Tite. Depois de um jogo contra a ponte... Não, portuguesa, em algum lugar do Brasil que eu não lembro. E o momento do Corinthians era muito ruim. E após o jogo, nós perdemos esse jogo. Acho que se vocês buscarem aí, vocês vão achar. 4 a 2, 4 a 1, alguma coisa assim. E o Tite estava muito ameaçado de cair. E nós retornamos no Corinthians. Voltamos para o hotel. E eu sempre tive um carinho muito grande por ele. Porque ele não é só treinador. Ele... Ele é uma figura paterna também. Ele é um cara que... Ele não pensa só no atleta. Ele não exige só do atleta, profissionalmente falando. Não. Ele educa. Ele exige como profissional, como pessoa, como ser humano. E eu saí do meu quarto e eu fui até o quarto dele. Porque eu tinha certeza que ele ia sair. Foi ele mesmo. Porque ele não estava conseguindo fazer o time. Ele não encaixava. Não andava. Daí eu entrei no quarto dele. Eu lembro. Vou revelar aqui. Professor, não fica bravo comigo. Eu entrei no quarto dele. Ele está de toalha. E ele abriu a porta para mim. Pediu para esperar um pouquinho. Ele trocou de roupa. Eu entrei e fiquei conversando com ele. Cinco, dez minutos. E eu comecei a ligar nos caras. No Alessandro. No Fábio Santos. No Douglas. E nos jogadores principais. E daí os jogadores. Nós fomos para o quarto dele. Chegamos lá. Não. Você não sai. Você não sai. E o presidente logo em seguida. Já veio com a ideia de... Mas ele não vai sair mesmo. Ele fica. O Andrés apoia muito. O Andrés apoia. E o Tite mudou todo o cenário. E nós vimos tudo. Ou seja... Se ele fez isso no Corinthians... Ele não vai fazer na seleção. Que seria teoricamente mais fácil. Exatamente. Os melhores jogadores brasileiros do mundo. Para ele poder fazer isso. Eu acredito muito no trabalho dele. Acredito muito no trabalho da comissão técnica dele. Que é muito competente. Muito forte. E eu tenho certeza absoluta. Que esse momento da seleção. Que não é tão bom. E que talvez a imprensa. O torcedor brasileiro. Não tenha discernimento. Para ter um pouquinho. Pelo menos um pouquinho de calma. Porque ele está fazendo os testes. Está buscando a melhor formação. Os melhores jogadores. Eu tenho certeza absoluta. Que o Tite vai fazer uma excelente Copa do Mundo. Copa do Mundo é essa. Que vai ser no Catar. No Catar. Onde tem uma estátuazinha. E passaporte. Passaporte. Você acabou jogando pela seleção do Catar. Eu joguei dois jogos pela seleção do Catar. E fui impedido de jogar. Porque eu já tinha disputado um sul-americano. Um mundial pela seleção do Brasil. Sub-20. 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 E daí eu fui impedido de jogar. Porém, continuei. Na sua na verdade. Continuei árabe. Continua árabe. Ó o nariz, gente. Mas em relação ao momento da seleção brasileira. Você acha que isso pode ter a ver com as lesões do Neymar? O Neymar é um cara que hoje é o melhor jogador do Brasil. Você concorda? Discuti. E no momento que ele não é convocado. E está com lesão. E não está no melhor momento da fase dele. Isso afeta a seleção brasileira diretamente? Penso que não tem discussão quando se fala do talento do Neymar. Não existe a possibilidade de alguém me convencer que ele não seja um craque. Impossível isso. Mas a gente precisa lembrar também que o Neymar vai desequilibrar. Um jogo difícil, ele vai fazer a jogada, ele vai num contra um e vai desequilibrar? Sim, ele vai. Ele já fez isso inúmeras vezes. Mas é coletivo. A gente não pode esquecer que é coletivo. E o Tite, eu acho que ele sabe disso. A Copa América, eu acho que foi o maior exemplo disso. Não só para a seleção, para os atletas, comissão técnica, mas para a gente também. Para os que não tenham dependência. Que não tenham dependência. Venceu. Obviamente, eu acho que com o Neymar seria um pouquinho mais fácil. Sim. Que é um talento indiscutível. Mas também acredito que com a ausência dele, principalmente nesse momento de buscar uma melhor formação, os melhores atletas, eu acho que ele faz uma falta absurda. Faz muita falta. Acho que todo mundo que conhece muito bem o Neymar fala muito bem dele, no grupo, nos amigos. Ele é um líder assim dentro, desde jovem. Ele é muito amado dentro, foi dentro do Santos. É um cara que é muito responsável. Eu já trabalhei com alguns e só elogio com ele. E agora voltando para o Emerson Sheik. Parou de jogar ano passado. Virou coordenador de futebol do Corinthians. Como é que foi um pouco dessa experiência? Fala um pouquinho que você sabia que ia ser difícil, mas talvez não tanto, né? Na verdade, assim, eu parei ano passado, com 40 anos. E já no final, já no segundo semestre do ano passado, eu me aproximei um pouquinho do Alessandro, né? Que era, na época, o gerente de futebol. E ali eu já fui pegando algumas coisas, ele já ia me passando algumas informações que seriam importantes no futuro. E a ideia é assumir, junto com o Andrés, com o Duílio, com o Edu Ferreira, com o Jorge do Calil, mas é futebol. É futebol. E o Corinthians, nós fizemos de tudo em 2019 para montar uma equipe competitiva. Penso que o Corinthians é uma instituição, é um clube que não tem que brigar só pelo paulista, acho um absurdo o Corinthians ter apenas uma Libertadores, acho um absurdo o Corinthians ter apenas dois mundiais. Ué, mas você é maluco. Não sou. Porque o Corinthians é muito grande. A torcida do Corinthians é uma coisa absurda, né? O Corinthians tem uma estrutura absurda. Tem profissionais extremamente capacitados. Mas não funcionou. Mas não funcionou. E todo mundo sabe. Não funcionou. E daí, muitas histórias com o meu nome. E o dia a dia era outra coisa. Chegava muito cedo no clube. Saia muito tarde do clube. Fiz até uma brincadeira um tempo atrás com um amigo. Pergunta a segurança. Vai lá, pergunta a segurança. Que horas eu chego, que horas eu saio do clube. Mas aí vieram muitas histórias com o meu nome. E eu tenho uma carreira de 25 anos. Tenho amigos em toda parte do mundo. Sempre fui muito honesto, muito correto com o meu trabalho. Às vezes eu chegava atrasado porque eu morava em Alphaville. Nunca fui por farra, mas eu chegava atrasado sim. E às vezes chegava de helicóptero. Chegava de helicóptero também. Já me envolvi sim em algumas polêmicas. Mas sempre fui muito responsável, leal, honesto com o meu trabalho. Não gostei das matérias, das insinuações com o meu nome. Não fui na padaria e comprei o nome Emerson Shake. Que eu construí uma história dentro do esporte. História essa, muito bonita. E eu decidi sair. E a gente até, eu até te mandei isso pelo WhatsApp. Quando saiu a seleção dos melhores jogadores do Corinthians de todos os tempos. E sempre o teu nome está lá. Eu já entrevistei aqui. Evelino, Vladimir, ídolos de diversas gerações do Corinthians. E sempre todos eles falam do seu nome. Porque você deu o título mais importante. Você deu, como eu acho, contribuiu. Contribuiu e contribuiu de uma forma bem incisiva. Mas todos eles mencionam o seu nome. E eu falo assim, ah, tá bom, me dá uma ideia dos três maiores ídolos da história do Corinthians. E aí, alguns falam da geração mais antiga, outros falam da mais nova. Mas sempre que falam da mais nova, Emerson Shake, Marcelinho Carioca, Ivelino, Vladimir. Ou seja, os nomes estão sempre olhando. O seu nome está sempre rodando. E isso te faz sentir muito bem. Qual a diferença entre jogar no Flamengo e no Corinthians? Existe essa diferença? Então, são duas torcidas. Porque a diferença é o torcedor. Sim. A diferença é o torcedor. São duas torcidas incríveis. Tem um treinador meu aqui atrás, que foi meu treinador lá também. E a diferença é que eu ganhei tudo no Corinthians. Eu sou muito amado no clube. O torcedor me trata com muita mão. Onde eu vou, eu recebo carinho e amor de pessoas que eu nunca vi na vida. Sim. Flamengo, 2009. O Cléber Leite foi me buscar no Catar. Eu já estava há seis meses sem jogar, treinando com personal no Catar. E o Cléber... Mas você tinha essa vontade de jogar no Brasil. Muito grande. E no Flamengo. Porque eu sou flamenguista, né? Desde criança e carioca. Enfim. Voltei para o Brasil e o Flamengo abriu a esporte. Aí foi incrível. Porque... É impressionante. Você voltou para o Brasil com 30, 31 anos. Já voltei velhinho. Ou seja, você fez a sua carreira no Brasil a partir dos 31 anos. Quem diria que... Na verdade, em 2019, agora eu tenho 10 anos de Brasil. E já no meu primeiro jogo, na minha estreia, eu fiz gol. E está aí... A torcida abraçou também, né? Então você é ídolo da torcida do Flamengo. 2010, ídolo da torcida do Fluminense. Fluminense também. Eu falo isso para todo mundo, né? O torcedor do Fluminense já deve estar cansado de ouvir isso. Mas o título brasileiro... Eu tenho quatro. O que eu mais gostei foi o de 2010. Você fez aquele gol importante, né? Um jogo... Foi vizinho, né? Conto o Guarani. Porque a nossa temporada foi uma temporada com muitas dificuldades. Pela estrutura que o Fluminense oferecia na época. A gente treinava diariamente nas Laranjeiras. Hoje mudou, né? Tem o CT, o CT deles, né? E com muitas dificuldades ali nós conquistamos um título importante. Muito importante para a história do clube. Muito. Depois de 24 ou 26 anos, o título que o clube não ganhou um título brasileiro. 84 ou 26 anos. Ah, 26, né? Então foi muito bacana, assim. Uma história linda também no Fluminense. Você conseguiu ser ídolo Fluminense, Corinthians, Flamengo, alguns outros clubes, Catar, Japão, enfim. Sim, graças a Deus, assim, eu não tenho absolutamente nada reclamando da minha carreira. Botafogo que eu não ganhei título e a Ponte Preta que eu não conquistei também, mas eu tive experiências incríveis. Deixei vários amigos, pessoas que eu falo até hoje, que eu converso. Arrependimento? Ter xingado o Dudu. Na época do... Foi, tem dois anos atrás. É, o maior arrependimento da minha carreira. Eu liguei para ele, liguei para a família, pedi desculpas a ele. Assim, foi a coisa, né? Passei dos limites. E reconheceu. Eu passei dos limites na bebida também. Estava comemorando um título e provavelmente seria o último título da minha carreira. Então eu tinha a ideia de encerrar. E acabei passando. Mas eu pedi desculpas a ele publicamente. Pedi desculpas também a família dele. E espero que ele tenha realmente aceito o despedido. E para finalizar, vou falar alguns nomes e você fala a primeira palavra que vier à tua cabeça. Pode ser? Pode. Tite. Pai. Muricy. Pai. Shake amigos contra a fome. Obrigação. Márcio Passos de Albuquerque. Guerreiro. Legal. Finalizamos mais um Tamo Junto hoje com Emerson Shake. Essa entrevista de coração aberto para todo mundo que acompanha o nosso programa. Queria te agradecer, irmão. Sempre sei que está na correria. Vamos jogar, né? Vamos, vamos jogar. Vamos na correria. Vamos com aquele miguezinho ali na lateral. Eu só quero te dar um recado. Vou botar no teu time. Sim, mas o Pedrinho está aqui, tá? Ah. As imagens vão passar agora. Isso aí. Tamo Junto. Valeu, galera. Até o próximo Tamo Junto.